Meu querido amigo Cristiano Neves, vem Cristiano, se bora! Sucesso, sucesso, alegria, clube do forró, com Andressa! Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar? Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar? Na hora da partida, nem a despedida, nem a palavra adeus Ela se foi dizendo que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar? Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar? Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar? Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar? Eu me tô forró, é na NGT